A Sessão de Levítico 6, 8 a 7, 38 Esta sessão de Levítico 6, 8 a 7, 38 apresenta a lei dos sacrifícios. De muitas maneiras, é semelhante ao que já vimos, mas o capítulo é dirigido aos sacerdotes, enquanto as outras instruções eram para os filhos de Israel. Os versos 8 a 13 nos falam sobre a lei do holocausto. Aqui são adicionados detalhes sobre a vestimenta usada pelo sacerdote, a maneira pela qual são removidas as cinzas do holocausto e o cuidado que ele precisava ter para que o fogo que se acendesse no altar nunca se apagasse. Os versos 14 a 17 nos falam sobre a lei da oferta de alimentos. Aprendemos aqui que os sacerdotes deviam comer sua porção da oferta no pátio da tenda da reunião e que não podiam ter fermento, porque era algo santíssimo para o Senhor. Qualquer homem dos filhos de Arão podia comer da oferta de cereais, mas ele precisava ser santificado, ou seja, cerimonialmente limpo. Os versos 19 a 23 descrevem uma oferta especial de farinha que o sumo sacerdote tinha que oferecer continuamente, pela manhã e a noitinha. Os versos 24 a 30 nos falam sobre a lei a respeito da oferta pelo pecado, a lei do sacrifício expiatório. Como explicado acima, o sacerdote podia comer porções de certos sacrifícios, aqueles descritos em Levítico 4. As oferendas tinham que ser comidas no átrio do tabernáculo da reunião. Note que a oferta era sagrada. Se uma das pessoas tocasse a carne da oferta, ela teria que ser santificada ou consagrada, a oferta, e a pessoa teria que se purificar da impureza cerimonial. A pessoa precisava se consagrar e ser purificada de impureza cerimonial. Assim como os sacerdotes, embora a pessoa comum não pudesse exercer funções sacerdotais. Se ele derramasse seu sangue em uma roupa, a roupa deveria ser lavada, não porque era impura, mas para que o sangue santíssimo não fosse levado do santuário para a vida comum, e assim fosse profanado. A panela de barro usada para cozinhar a carne da oferenda, da oferta, tinha que ser quebrada, porque o barro, sendo poroso, absorvia sangue, e a panela podia ser mais tarde usada para propósitos profanos. O vaso de bronze tinha que ser esfregado e lavado com água, para evitar que qualquer resíduo da oferta mais sagrada do pecado entrasse em contato com algo comum, com algo impuro. Sério tudo isso, né, amigo? Na leitura de hoje existem muitos detalhes impressionantes. Agora, uma ideia ficou bastante clara. A oferta pelo pecado era tão santa que não podia permanecer no acampamento contaminado. Tinha que ser levada para fora do acampamento. Por outro lado, os sacerdotes tinham permissão para comer a sua parte da oferta, mas apenas no pátio sagrado do tabernáculo, porque tudo o que a oferta tocava era santificado. Isso ensinava que a comunhão com Deus e uns com os outros dependia da pureza. Para terminar o nosso comentário de hoje, eu gostaria de destacar o seguinte, não devemos tratar como comuns as coisas que são sagradas. Em outras palavras, devemos respeitar o que é sagrado. Em nossa sociedade atual, isso é um grande desafio, pois as pessoas tendem a achar que podem tratar a Deus e as coisas sagradas como algo normal, algo comum. Acontece que Deus não é um ser comum. Deus não é um ser comum. Que o Senhor nos ajude a que tenhamos reverência com Ele e também respeitemos profundamente aquilo que é sagrado. Ótimo dia para todos nós. O Senhor nos ajude